E no ano que vem, o teu nome é citado como um provável possível candidato a prefeito. Você tem dito, pelo menos muitas pessoas, eu procurei saber, você tem dito que esse é o seu último mandato de vereador. E a prova disso é que você foi candidato a vice, então já estava disposto a, se você, se o colo tivesse ganho, você não é mais vereador, né? O que você projeta para o futuro, um troço, para 2012? Aí eu faço, eu estava nesse dia dizendo, tem um colega meu, inclusive um amigo muito meu, que teve aqui essa semana fazendo a festa, foi aniversário do Fernando Torezo no domingo. E eu tenho um cantor, compositor, muito amigo meu, que chama ele de compadre, Petrúcia Murilo. E tem uma música aqui, ele diz, eu não sou profeta, nem tão pouco visionário. Então deixa pra lá, né? Nem sou profeta, nem sou visionário. Eu não vou... Eu ouvi dizer que ele também gosta de cantar, hein, pai. Gosta, gosta de... Forró? Gosta do forrózinho, gosta do chote. Chote. E samba? Também, samba de Martinho da Vila. Opa! Canta uma aí pra gente, pessoal. Qual, de Martinho? É. Se eu ver assim, um antigo, uma nova. Ele está em você, porque o amor surgiu. Ele vai nascer, e há de ser sem dor. Ai, eu e que ver você no nada... Você não conhece essa música, não? Ah, rapaz, então é mais novo que eu. Você, na estrofezinha, você vai conhecendo assim. Vai ter que amar a liberdade, só vai cantar em tom maior. Vai ter a felicidade de ver o Brasil melhor. Bom, aí você vai enfrentar Rui Palmeira, Carimbão, Rosinha da Defal, provavelmente Ronaldo Leste. Quer dizer, são os prováveis... São pessoas que podem ser candidatas a prefeito também. Você tem sido estimulado a disputar a prefeitura de Maceió? Olha, na realidade, quando eu vi aqui o último mandato, eu sempre estou a favor de que essa juventude... Quando eu vi que vou abrir concurso público na Câmara, nós precisamos oxigenar. O partido funciona ali no público da casa. Colocar essa juventude toda pra chegar lá, com novas ideias. É a era da tecnologia digital, nos tornando esse pessoal todo. Então, eu acho que eu já contribuí de muito na Câmara. E tem que abrir espaço pra essas pessoas, independentemente de que rumo a gente toma na política. Você não pode prever o futuro nem dizer que é candidato. Você, primeiro, pra ser candidato, uma candidatura majoritária, você tem que ter um grupo político. Você não pode ser... você pode até ter a massa. Por exemplo, eu tenho uma parcela da massa que está me apoiando. E o grupo político pra apoiar. Então, é uma coisa que tem que se pensar. Você tem que fazer essa junção das duas coisas. Nenhuma coisa só serve. Nem você ter só a massa serve. E nem ter só o grupo político serve. Tem que ter as duas coisas. Então, é uma questão de... Vai depender de como tiver o momento. Se o nosso nome não é realidade. Se alguém... Se for soldado... Você tem que ter um grupo político. Tem que ser o líder daquele grupo político. Claro, claro. Tem que ser... Eu queria a tua opinião também sobre os seus possíveis adversários. Se você for candidato ao prefeito. Possíveis adversários. Rosinha da Defal. Minha amiga, gente boa. Se destacou muito na Câmara. A Rosinha talvez tenha sido a vereadora que mais provocou políticas... Audiências pra tratar políticas públicas sobre água, sobre o meio ambiente, sobre a criança, sobre o adolescente. Ela... Transito tudo. Transito tudo. Ela realmente... Ela hoje está como deputada federal. Merece o reconhecimento da sociedade. Não por ser portadora de deficiência. Mas pelo que ela fez em prol da sociedade no parlamento. Como se pode fazer. Rui Palmeira, você conhece ele? Conheço o Rui. Conheço o pai. Eu pequeno ainda. O pai dele. Na época que andava junto com o meu pai. E conheço o Rui também de muito tempo. Quer dizer, um jovem brilhante. Se destacou. Fez um mandato assim... Muito... Produtivo. Na Assembleia. Enfrentando até, por exemplo... Pessoas. Deputados muito experientes. Que aquilo podia até me adrontar e tudo. Mas ele foi. Combateu algumas coisas que ele achava que não era bom. Que não era legal. Se destacou. Tem uma votação fenomenal em Maceió. É um grande nome. Filho de quem é. Então a gente tem... Dizem assim. Às vezes acontece do filho... O pai ser gente ou o filho não praticar. Mas o Rui também tem muita coisa do pai e é um excelente nome. Carimbão, pão com ovo. O pão com ovo, aquele danado. Aquilo foi... A gente fazia política junto desde a época do meu pai. Carimbão voltou no meu pai em 1982 para vereador. Fazia campanha. Era presidente da Associação dos Mutuários. Lá no Inopor. E com aquele Carimbãozinho, aquela firma dele de Carimbo. Carimbão é uma pessoa espetacular. Trabalha muito. Trabalhador. Você tem muita disposição. Carimbão. Carimbão. O Cristiano Matheus contou aqui. Que o Carimbão... Se ele vai para o Ministério. Pede uma audiência. E dá um chá de cadeira nele. Ele sai pelo corredor cantando o hino religioso. Faz um escândalo até abrir a porta lá para ele. Para ele entrar para... É um lutador. Danado. Você vê que o Carimbão... Às vezes eu digo... Rapaz, tu tem que olhar um pouquinho da saúde. Porque ele é solzinho para todo campo. Bota um saquinho de pão. Os órgãos para quando chegar na igreja. Lá naquele lugar de luzinho. Fazer o som de chileiro. E roda esse escândalo. É um danado. Ronaldo Lessa. Ronaldo. Gente boa, né? Inclusive, votei no segundo turno no Ronaldo Lessa. O nosso partido, a nossa colegação abraçou a campanha do Ronaldo Lessa no segundo turno. Certo, o Ronaldo já foi prefeito. De Maceió. E quando o Ronaldo foi prefeito de Maceió. Enquanto o Maceió é uma situação muito delicada, todos nós sabemos. E realmente o Ronaldo foi aí que começou a ter a valorização do funcionário público. Fez um excelente governo na prefeitura. Passou dois anos afastado. Quando votou, foi candidato a governador e ganhou nas dificuldades. Então tem seus méritos. É um grande líder do Partido Democrático Trabalhista. Então são, como todos os outros, são nomes assim excelentes. Todos os nomes que você citou aí, são brilhados no meu amor.